Nimbeteu as cores da lágrima é uma obra que narra duas épocas marcantes para a nossa história moçambicana, estas que podem definir uma época colonial e pós-colonial. Neste vídeo, farei o resumo desta obra do escritor Kalani da Silva. Curioso pela história desta obra, que traz como se de relato fosse as vivências desse povo descrito na obra, continue assistindo ao vídeo para o resumo desta obra após a vinheta. Bom dia a mais, Literatura Especial da Literatura Moçambicana. Hoje, Antônio Malu aqui trazendo mais uma obra moçambicana, desta vez com o resumo da obra Nimbeteu as cores da lágrima. Eu estou bem e desejo que também esteja a passar bem o seu dia. Se ainda não é inscrito deste canal de Teramozze, aproveite em inscrever-se, clique no gostei, ative no sino para ser unificado em novos vídeos. Um forte obrigado aos já inscritos. Se puder, partilhe este vídeo para maior alcance de amantes da literatura e vamos ao resumo desta obra Nimbeteu as cores da lágrima. A primeira parte incide na descrição do nascimento da Nimbete, cujo nascimento causou a morte da sua mãe, posteriormente a morte do seu pai, que acometido pela dor da perda seguiu o caminho do suicídio no mar. Nimbeteu cresce órfão aos cuidados da sua avó materna, que a ensina os atos culturais de Nembenem. Esses atos contrastam com os novos ensinamentos trazidos pela Igreja Católica, que tem o novo Deus, uma nova verdade, mas contra todas as possibilidades, a avó Manzul. A Santa Nimbete vai iniciar a missão. Como preparativo da ida à missão, Nimbete e a sua avó Manzul vão à vila onde se observam as novas estruturas, as novas construções melhoradas. De retorno, leva junto um pequeno chijumba, carregando de algumas coisas básicas. Assim, começam os seus dias na missão católica. Narra dias que pareciam duros, pesados e ela não demonstra interesse no aprendizado. Mas, o que amenizava os dias era a presença da irmã Clara, que buscava também aprender a língua a Roma. É na missão que Nimbete descobre-se apaixonada pelo fumo, o que desperta ciúme da sua amiga Nisaba. Aprende também a importância do batismo e está prestes a fazer parte. Quando retorna a Nimbete, carrega um terço na mão e isso desperta a curiosidade dos seus familiares e os demais seres com os quais sempre conversou. É durante um sonho misterioso que se revela na manhã seguinte, ter começado os seus dias menstruais e perde desta forma a comunicação com o meio da rodeada. Na segunda parte, Nimbete completou 17 anos e descobre o verdadeiro significado do amor. O fumo encontra-se com o fumo, que já sabia da farsa da Nisaba, para os separar. Mais tarde, é nas arreias do rio que se conhece intimamente. Depois, o fumo programa fazer parte do grupo dessa clandestina, uma forma de manifestar a tradição proibida. E desta forma, o fumo provaria que é do povo, contra o que dita a sua profissão de intérprete. Na noite da dança, houve uma competição de grupos de Nimbete e da Nisaba, mas o grupo da Nimbete saiu vencedor, recebendo moedas inekulunguanas de euforias. Nisaba sentindo-se derrotada e depois de ser rejeitada pelo fumo no seu convite de juntos fugirem, Nisaba foge e some da vista de todos. Fumo decide casar a Nimbete e a avó da Nimbete em Malazul usa das suas economias para preparar o casamento. Mas antes do casamento, o fumo conhece o velho de Nass, o avó da Nimbete, que o coloca a algumas questões tidas como mistérios. Depois do casamento, os novos foram viver em Bela Vista, em casa dos sovos. E dois anos depois, Nimbete ansia por um filho que nunca chega. Consulta os médicos e curandeiros que nada de filho desejaram. Suspeta-se de alguma maldição feita pela missal. Enquanto isso, o amor de um fumo se esfria. Nimbete, para compensar a falta de filhos, trabalha sem descansar em várias tarefas de casa. Mas seu marido afoga os seus problemas no árvore. Fumo acompanha os problemas decorrentes em Portugal sobre uma tentativa de um golpe de estado e viaja para a cidade onde poderia iniciar um novo emprego. Conside uma tentativa de golpe de estado ao mesmo tempo que chove teoresalmente na de Nimbete. Quando o fumo chega na cidade, submersa numa confusão, em Nimbete, a vovô Mabica, a avó de Nimbete, perde a sua vida. Muito tempo depois, Nimbete acompanha que seu marido vive em condições estáveis na cidade e decide ir até lá. No entanto, chegado ao Yamakuto, desconfia que o marido estivesse a viver com outra mulher, graças às roupas encontradas. Por vontade do marido, dorme sozinha num quarto de hóspedes naquela noite e, no dia seguinte, vai ao hospital onde se afirma de novo a impossibilidade desta conceber. Volta para casa, dilacerada, sem saber como contar mais uma vez a um fumo da sua enfermidade. Mas quando chega em casa, encontra a Missava, sua antiga amiga da missão católica. Missava manda Nimbete embora, como uma derrotada de amor, uma mulher fraca que não pode dar filhos ao seu marido. Nimbete foge sem destino, onde pauta em suicídio de fogo posto no seu corpo. Ela vê-se a morrer num sofrimento contínuo e descobre que já é um espírito. Anos depois de sofrimento e solidão, a Nimbete é convidada por outros espíritos vingativos para descerem ao mundo para se vingarem dos humanos que lhes causaram muita dor em vida e, consequentemente, a morte. Fazer incursões e a Nimbete descobre a nova residência de um fumo, que começa a incentivar-lhe o mal. Desviam recursos até ser descoberto. Este é preso e presta a ser julgado para a morte. A sua esposa negou o seu envolvimento. O Nimbete sente-se sozinho, abandonado, onde lembra-se da Nimbete. Este grita e pede por desculpas. O retorno ao mundo espiritual em Nimbete desenvolve simpatia e os espíritos malvados olham isso como uma traição à causa. Forçam que ela continue má, é torturada e tida como preza. No símbolo de desespero, reza por Deus, por uma iluminação. Tempos depois, vê os espíritos do seu avô de Nasa e da sua mãe. Ela é ensinada a perdoar, a amar de forma incondicional e é revelada a possibilidade da reencarnação, assim como os motivos da sua infertilidade. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido-o a ter acesso ao livro e lê-lo por completo para ter mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que este vídeo tenha sido de grande ajuda para si. Se possível, comente abaixo dos comentários. Coloque seu ponto de vista em torno desta obra ou alguma pergunta em torno dela. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos em breve com mais uma nova abordagem desta magnífica obra ou com uma nova obra literária moçambicana. Tchau.